Bom dia, bendita seja a nossa vontade diária de sermos pessoas melhores. É por isso que acordo todas as manhãs acreditando que hoje vai ser melhor do que ontem. Preste atenção, só existe dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para você amar, acreditar, ser, fazer, ter e principalmente viver. Fica a dica, presta atenção, carpe die. Então repita comigo, o dinheiro vem até mim de diversas fontes e contínuas bases, em quantidade cada vez maiores e comigo fica para a construção da minha riqueza. Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Que Deus te abençoe e te faça forte, hoje, amanhã e sempre. Tchau!